Um casal teve o carro atingido por um motociclista e depois disso teve bate-boca. Depois do bate-boca, não podia dar em outro resultado, né? A famosa briga de trânsito. Até quando a gente vai ver isso? Oh, meu Deus, gente, vamos pôr a mão na consciência. Vamos fazer as coisas com calma. Veja. Reparem nestes dois veículos, o carro e a moto. O clima entre os dois condutores vai esquentar e muito. Veja que o motociclista faz o retorno em cima da calçada e avança em direção ao automóvel. A confusão começou mesmo, foi ali, bem no semáforo da rua Amaury Lang Silvério, onde tem três faixas. As duas primeiras, para quem segue à esquerda. A terceira faixa, para quem vira à direita, sentido Rua Raposo Tavares. O problema foi que o carro estava na faixa do meio e o motociclista estaria na terceira faixa. E teria, então, virado à esquerda. E dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar. Começou a confusão, a discussão. Quando o motorista do carro virou aqui à direita para seguir para a casa dele, a confusão, a discussão. O bate-boca saiu totalmente do controle. O motorista abriu a porta do carro. O motociclista fez a volta pela calçada e avançou em direção ao veículo. Com a porta aberta, o motociclista, então, praticamente invadiu a parte interna do carro. E por muito pouco, não atingiu o motorista que já estava em pé na frente do carro. Leonardo era quem conduzia o carro. Ele estava acompanhado da namorada, Desirê. O casal mostra os estragos que ficaram após a confusão. Quebrou a alavanca da seta, amassou e riscou a lataria em diversos pontos. A partir do momento que eu falei para ele também que era um veículo dele trabalhar, o que ele falou para mim é tipo, não me importa. Então ele estava ali realmente, ele sabia o que ele estava fazendo ali. Ele queria realmente a violência. Leonardo admite que houve discussão entre os dois, mas afirma que não esperava pela reação tão desproporcional. Eu esperava que ele fosse descer, partir para cima, mas jogar a moto assim, nunca imaginei mesmo. A jovem que viu tudo do banco do passageiro, acabou agindo por impulso ao ver que a situação estava fora de controle. E também partiu para cima do motociclista. Ele saiu da moto também e ele quis vir bater assim, ele quis realmente vir para cima. Foi onde eu entrei, né? Eu saí do carro, na hora que eu vi que ele estava vindo com a moto para cima, eu já saí do carro totalmente. Foi uma impulsividade minha também, porque eu não sabia o que iria acontecer. Apesar do susto e danos materiais, o casal reconhece que toda essa situação os ensinou uma lição. Hoje em dia você não sabe com quem, né? Você pode estar falando ali, às vezes você vai ver o cara, não sei, pode estar armado, às vezes nunca vai saber, né? Melhor da outra vez você deixar o cara passar, não falar nada e seguir. Vida que segue, segue o baile e vamos embora. Bom, esse é o caminho da roça da gente aqui que trabalha na RIC TV Record, porque para chegar aqui na RIC você tem que passar por esse ponto aí. Aqui, muita gente que é de fora e não conhece, para você que está vendo a gente de outras cidades, é um ponto conhecido de Curitiba como Cruz do Pilarzinho. Passou por N reformas nos últimos tempos, uma reforma entregue até antes do tempo e tudo mais. Então, por exemplo, você está vindo ao Marilão de Silveira, que é a rua aqui da RIC, para você virar à esquerda, onde eles viraram ali, a pista se abre em três. Uma para virar para a direita e duas para a esquerda. Só que às vezes tem gente que atravessa o caminho e depois você tem outras duas que se afunilam numa só, para quem vem aqui para a RIC TV Record. E muita gente ainda se confunde nessa região da Cruz do Pilarzinho. Ela ficou boa, a reforma foi ótima, tirou o estacionamento que estava por ali, alguns lojistas reclamaram, mas agora já estão se habituando, já estão se acostumando. Só que tem muita gente que ainda não tem a noção correta de como está funcionando o trânsito. É prática, é passar por aí mais vezes e respeitar a sinalização. Porque se tem uma coisa que a gente pode falar da Cruz do Pilarzinho hoje é que ela está bem sinalizada. E isso não dá para falar. Você pode até reclamar do que fizeram, do jeito que fizeram, mas não que não está sinalizado. Então preste bastante atenção nisso e, gente, deu prejuízo para você? Quebrou teu carro? Se for para parar, para e conversa. Acerta! Agora você viu que vai dar confusão, vai-se embora. Vai-se embora, não fica não. Isso pode terminar muito mal, como nós já mostramos aqui. Equilíbrio, discernimento, ponderação. São coisas que nós precisamos ter, não é? Um psicólogo...